Estamos aqui com o torcedor da ótica São Paulo, José Helio de Esperantinópolis. José Helio, o que você está achando dessa partida eletrizante? Muito boa a partida. Esperando só mais um gol da ótica São Paulo. É o 21º torneio de pelada aqui em São Roberto, da Independência. Valeu! É o Marquinhos, é o Marquinhos, é o Marquinhos! Boa, Rafa! Já parou, 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 já vai passar por dentro, passa e parou. Parou, parou, parou! Boa, vai, bora! Sem pal, parou! Vamos lá, Rafa! Vamos lá, Rafa! Tchau, tchau.